Nesse mês de janeiro tivemos o Globo de Ouro de 2022, e uma das categorias mais esperadas é com certeza a de melhor ator. O grande embate foi entre Mahishala Ali e Will Smith. Will Smith acabou saindo como o vencedor. Desculpa, Mahishala, não deu pra você. Mas você não ganhou o Globo de Ouro, mas conseguiu uma coisa muito melhor, que é aparecer aqui no Bate-Papo de Cinema, né? Você pode conferir um outro filme do Mahishala Ali que tem no Videoclub da Luke. O filme se chama Um Estado de Liberdade, e também conta com Matthew McConaughey no elenco. Conta a história de um grupo de fazendeiros que acabam criando durante a Guerra Civil Americana um Estado livre e antirracista, longe de todos aqueles problemas que estavam tendo durante a Guerra Civil. O filme mistura história, drama e ação, e com certeza é uma ótima pedida se você quiser assistir de alguma maneira. Pra ter acesso a esse e vários outros títulos, é só acessar o benefício Minha Escolha. Não perde tempo e aproveita. Vou ficando por aqui, até o próximo Bate-Papo de Cinema.